No meu jardim particular, vem com a loira e classe A Camarote VIP ficou pequeno Agora eu tô querendo ir com você pra sal e pê Busando do direito de gastar Fernando de Noronha a gente vai eternizar Nas turnas de Natal são alegria Mete onda só riqueza, mais riqueza e maresias De litoral em litoral a mar Eu e você no meu jardim pode voar De litoral em litoral a mar Eu e você no meu jardim pode voar Quintacaré é uma brisa legal Porro de São Paulo, sossego brutal Milhão, serra grande, sol, beleza natural Por fim de Recife nós vamos estar Aracaju vamos vandear E no carnaval em Salvador está vazado De litoral em litoral a mar Eu e você no meu jardim pode voar De litoral em litoral a mar Eu e você no meu jardim pode voar De litoral em litoral a mar Eu e você no meu já tinha um particular De litoral em litoral o mar Eu e você no meu já tinha um particular Camarote VIP ficou pequeno Agora eu tô querendo ir com você pra ação Camarote VIP, gozando do direito de gastar Fernando de Noronha a gente vai aterrizar Nas lunas de Natal sou a alegria Mexendo a sua riqueza, mais riqueza e mais dias De litoral em litoral o mar Eu e você no meu já tinha um particular De litoral em litoral o mar Eu e você no meu já tinha um particular De litoral em litoral o mar Eu e você no meu já tinha um particular De litoral em litoral o mar Eu e você no meu já tinha um particular De litoral em 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 litor